Existem excelentes jogos que nós perdemos devido ao tempo, devido ao avanço da tecnologia. Jogos do Playstation 1, Playstation 2, Super Nintendo e é por isso que existem, graças a Deus, os remakes. E é isso que a Joinville quer trazer aqui para vocês, 5 jogos que merecem remakes. Para começar nós temos aqui um jogo clássico da... Jack Chan Stuntmaster, é isso aí, um dos maiores clássicos do Playstation 1 e com certeza o melhor jogo já feito sobre o nosso querido actro das telas, Jack Chan. Esse jogo merece um remake por dois fatores, primeiro por ele ter sido um jogo excelente e um clássico sensacional da era do Playstation 1. E depois pela falta que existe no mundo dos games de jogos de artes marciais. Apesar da gente ter muito jogo de porradaria e tal, de tiro e tal, mas jogo de arte marcial mesmo, no estilo do Jack Chan, assim, com uma pitada a mais de humor e tal. São muito poucos os exemplos que a gente tem, cara. E eu acho que seria sensacional, ainda mais com o Jack Chan no título e como personagem principal, né cara. Além de ser um jogo que tem extrema habilidade em te deixar nas mãos de um exímio lutador de artes marciais. Ainda tem todo aquele humor que a gente sabe que está presente nos filmes do Jack Chan. Need for Speed Underground A EA bem que tentou fazer um remake desse jogo em 2015, mas ela falhou miseravelmente e nós ainda precisamos muito de um remake do melhor jogo de corrida já feito na história. Com todas aquelas opções de turning que a gente tinha naquela época pra deixar o carro do jeito que você quiser. E aquele gameplay espetacular na hora das corridas, eu acho que não tem uma pessoa viva na terra que ache que Need for Speed Underground não mereça um belo remédio. Dinheiro Poder Respeito E rappers dando porrada um no outro, é isso que a gente encontra em Def Jam Fight for New York. Com certeza é outro jogo que precisa muito de um remake, um dos melhores jogos de luta lá do Playstation 2, com toda a certeza, cara. E ele até tentou sair uma versão nova, sair aquele Def Jam Icon por 360 e Play 3, mas foi uma bela de uma porcaria. E é por isso que a gente precisa trazer de volta esse jogo. Esse é um pouco mais complexo, né, muitos rappers e tal lutando. Ali é difícil conseguir ali os direitos autorais, mas se viesse, seria espetacular. O sistema de luta dele era sensacional e é o único jogo que a gente podia fazer isso. Oh, ninguém está fazendo trabalho! Ah, meu f... Silent Hill O primeiro jogo da franquia mais aterrorizante dos games realmente merece um belo remake. Já que nós, infelizmente, não vamos ter ali a nova versão do Silent Hills, que o Kojima ia fazer lá junto com o Guilherme Del Toro. Então, que pelo menos a Konami nos presenteie com um remake dessa versão espetacular do Playstation 1. Na minha opinião, é um dos melhores jogos de terror de todos os tempos, só perdendo para outros jogos da mesma franquia. Mas, com certeza, é o jogo que trouxe o verdadeiro sentimento de terror para os videogames. E eu sinto uma necessidade extrema de poder rejogá-lo em qualidade excelente dos videogames de hoje, com gráficos bonitos e com um gameplay muito melhorado. Então, é por isso que Silent Hill, esse extremo clássico, merece um remake. E, para finalizar, Driver. É, nós até tivemos versões mais novas do Driver, até que são bem legais, não são jogos ruins nem nada. Mas, eu gostaria de um remake dessa primeira versão, que fazia você realmente se sentir um dirigidor. Chega dessa frescura de sair do carro, nem nada, não. Volta ao estilo antigo, seja o Driver que a gente tinha lá no Playstation 1. Você tem o carro e você tem que perseguir o cara. E é essa a sua missão, não sair do carro, não dar tiro, não troca de personalidade com outras pessoas. Nada disso, você simplesmente dirige o seu carro atrás dos seus inimigos em cenas que lembram as melhores perseguições do mundo do cinema. E, cara, seria fantástico a gente ter um remake de Driver com esse foco absoluto nas perseguições. E só nas perseguições. Espero que saia logo. Eu, com certeza, comprarei. Essa velharia toda aí merece um belo remake, para a gente poder aproveitar eles aqui na tecnologia atual, nos videogames novos, no computador novo. É, mas essa é apenas a nossa opinião. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários, comente jogos que a gente não comentou aqui, que também merecem remakes. E também não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui no nosso vídeo para ajudar na divulgação. E de se inscrever nas redes sociais aqui da Joinville Games. É isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo. E também, um beijo.